A gente está fazendo aqui em Leopoldina o sexto encontro de tradições mineiras e também junto com o encontro de tradições do quinto fórum de culturas populares, que é um momento reflexivo sobre a questão das culturas populares e os grupos tradicionais da região do Zona Namato. E também esse ano estamos fazendo uma parceria conjunta com o 31º Festival de Curio de Reis das Palmeiras. Esse festival é um festival muito tradicional que acontece aqui, feito pela comunidade mesmo, rural, aqui das Palmeiras. O festival foi feito com muito amor e com muita fraternidade entre as pessoas da comunidade e a gente resolveu fazer esse trabalho junto até com o interesse de enraizar mais profundamente mesmo o trabalho que a gente vem fazendo, tanto de pesquisa, quanto de registro, quanto de divulgação e promoção da cultura popular da Zona Namato. Então hoje a gente está aqui num momento de apresentação dos grupos tradicionais, especialmente as Curias de Reis. Estamos recebendo aqui no CAC das Palmeiras, que é uma escola aqui na Zona Rural, 12 Curias de Reis hoje, de várias cidades da região. A gente teve também outros momentos dentro do festival, que foi o show do Cláudio Araújo e do Dima Souza, com um momento de confraternização com os poliões e com a comunidade. E também tivemos um bate-papo muito importante com Afonso Silva e com o pessoal do Fora do Eixo, da Casa Minas e da Casa de Juiz de Fora, juntamente com o projeto também Música Minas. E vieram também, motivamos também uma conversa junto com os mestres e com as lideranças locais. Então esse mais ou menos é o evento que a gente organiza, de promoção, de conversa, de debate e de divulgação da cultura popular tradicional da Zona Namato de Minas. Obrigado. Obrigado.